Cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Arrastou na praia, não tem problema algum Se a sede menores aqui, 021 Polícia, cocaína, comando vermelho Saraiva, brincadeira aqui é o Rio de Janeiro Rio de Janeiro demorou, e agora pra servir Tem que aprender na rua, que não se aprende na escola Segurança, nosso objetivo é melhor É ficar com o olho no padre E outro na missa Citação acontece, sobe o calor iluminado Três configurado, avalado, pontinha de miserável Vai assim, amadadeu, não trocam por lugar A burguesia, esse é o melhor aqui, 021 Cuidado pra não se queimar na praia do arrastou Rio de Janeiro A cidade é maravilhosa, mas se liga, sangue bom Rio de Janeiro Aqui faz vista, segurança, assassinão do menor Rio de Janeiro Então fica de olho aberto, malandragem, não tem dor Rio de Janeiro É muito fácil falar de Que vento pro mar, mas de costa pra favela De lá de cima, que se vê, é o nome mais de sangue Sacina, brutal, porrada de gangue Um monte de açúcar daqui, o diabo amassou Esse é o rio, se você não conhece, pato Tanto cuidado As aparências enganam Aqui além do silêncio Fala mais alto, fala mais alto Calco, vem Vamos lá pro mato Vai derreper, quem vai derreper a área Todo enfadado, o céu tá ficando louco Tem uma coisa errada, brincando com a vida do povo Lindo se ligando na barata Hoje ninguém sabe, ninguém viu Um dia algum se canse Pô, guerra civil Vai como eu disse, ditado Como eu não quero, meu primo Mas já que você tá pedindo Segura a ira Porque a cabeça é fria, mas o sangue dá de barata Esse é o riverball, o veneno da lata Tem o veneno, o veneno da lata O veneno da lata O veneno da lata Onde o Black Aira vai? Onde o Black Aira vai? Vou, 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 vou Faz o papo é noel Pô, po, po, po E nego não vai pro céu Digo, vem, de vender Tá, lida e cabireza Teve a querer e família Pá, 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 pá Barão, ano de acerto É cidade que brilha Vamos lá, Lindo Vamos dançar, quadrilha Vamo dançar, quadrilha 2,8, é formação de quadrilha Meu nome é Gustavo Ribeiro A descrição do elemento, primeiro é o olho vermelho Lamenti no momento, como disse o bispo Eu sou artista, esse é meu lixo Acesso ao som, reflito ao perito O dialeto, o sentido, é o perigo Amigo para o consumo da alma sem abrigo O íntimo é a raiva, a raiva e o ritmo Enquanto o abrigo, o celismo, o seu cismo Você nem toca o cilo Cuidado pra não se queimar na praia do arrastão Fim de janeiro A cidade é maravilhosa, mas se liga, sangue bom Fim de janeiro Aqui fazendo a segurança Assassinando o menor Fim de janeiro Fica de olho aberto, para trás não tem dor Enquanto eles fascistas Nós resistência Marielle, presente Anderson, presente Marielle, presente Anderson, presente Os três fascistas Enquanto eles milícia Nós resistência Marielle, presente Anderson, presente João Paulo, presente E todos eles Presente, presente Presente Rio de Janeiro Ei É isso João Pedro na lição Vamos nessa Eles combinaram de nos matar Nós combinamos de não morrer Tchau Tchau Obrigado.